Mais restrições ante a terceira onda do coronavírus e troca no Ministério da Saúde. A comunidade de Madrid modificou as restrições aplicadas aqui para tentar frear um alto número de contágios do coronavírus. Lojas, bares e restaurantes têm que fechar no máximo às nove da noite. Salvo serviços essenciais como farmácias ou postos de gasolina. A capacidade de público em espaços comerciais é limitada a 50%, antes era 75%. As mesas podem ter no máximo quatro pessoas, antes eram seis. Cinemas, teatros continuam funcionando, com capacidade limitada, e podem terminar depois das nove. Fica também proibida a reunião em casa de pessoas que não morem na mesma residência, ou seja, visitas não mais. E o toca de queda foi adiantado em uma hora. Agora é proibido estar na rua entre 10 da noite e 6 da manhã. Essas medidas valem até o dia 8 de fevereiro. Começaram ontem, dia 25. A Comissão Europeia recomenda a aplicação de medidas de confinamento em regiões onde a incidência acumulada em 14 dias seja superior a 500 casos por 100 mil habitantes. Apenas quatro das 19 autonomias espanholas têm cifras que não atingem esse patamar. São elas Cantabria, Astúrias, País Basco e Navarra. Em seis comunidades, praticamente metade da Espanha Peninsular, a incidência é superior a mil. Madri tem a incidência de 14 dias em 946 e a Cataluña 640. E é nesse cenário que o ministro da Saúde deixa a sua pasta. Salvador Illa não é mais ministro porque o Partido Socialista viu no seu nome uma ótima aposta para concorrer às eleições da Generalitat da Cataluña, que acontecem, salvo alguma medida judicial mude isso, no próximo 14 de fevereiro. Assume a Saúde Maria Dadias, que até então era ministra de Política Territorial e que vinha acompanhando Illa nas ações de enfrentamento à pandemia. E é uma escolha quase que natural. E para o seu lugar em Política Territorial entra Miquel Iceta, que até o fim do ano passado era o número um na lista do PSC para as eleições da Cataluña. Meio dança as cadeiras no tabuleiro político da Espanha.